Marchador nos esportes, chegou a hora de você conhecer os grandes campeões nacionais da prova de 5 tambores. Na grande final é cavaleiro contra cavaleiro em busca do menor tempo. Mas não basta ser veloz, os competidores também tem que mostrar agilidade na hora de ultrapassar os obstáculos. Já nas arquibancadas, muita empolgação do público. Na pista de areia do Parque de Exposições da Gameleira, a prova dos 5 tambores abriu o início das competições do esporte durante a exposição nacional. A competição movimentou e deu uma adrenalina a mais na tarde quente do inverno belo-horizontino. A arquibancada estava lotada. O público adorou ver de perto o espetáculo do manga larga marchador. É muito legal, bonito, interessante. Eu vim aqui com meu filho prestigiar um pouquinho aqui, né? Na modalidade dos 5 tambores, a velocidade e o menor número de faltas definem o conjunto campeão. Aqui na pista, a competição é mais emocionante, porque a disputa é um contra o outro. Proveço o final, vencedor. As expectativas para uma prova são sempre as melhores. Para Lucas, que foi o campeão na categoria mirim, o espírito é de fazer o que mais gosta em cima do manga larga marchador. Eu estou mais aqui para divertir, para passar o tempo com os cavalos, que é minha paixão. Na categoria aberta, Marcelo Otoboni repetiu o resultado do ano passado. Foi o reservado campeão com a égua Utopia do Vale Vermelho. É difícil, porque é um contra o outro, mas repetir a dose é muito bom, porque é sinal que está mantendo o resultado, né? Então, isso é muito bom. A família Púpio já é adepta ao esporte. Tradicionais competem sempre nas mesmas modalidades. Humberto Púpio conquistou o primeiro lugar na categoria aberta e o segundo na categoria adulta. Todos com o animal radical do pinhão roxo. O manga larga marchador está todo ano se destacando nas provas aí nas regionais, né? A gente vem fazendo quatro etapas, cinco etapas e chega aqui para prestigiar. Aí conseguimos a família ter esse resultado aí de primeiro, segundo lugar. Já o primo de Humberto, Gabriel, foi o reservado campeão na categoria mirim com o animal Visconde do Púpio. Fiz com segurança para fazer o melhor tempo. Pela primeira vez participando do esporte na Nacional, Carlos Evandro vai embora satisfeito. O competidor, que ficou com o reservado no projeto Caminhos do Marchador neste ano, tem mais uma vitória para comemorar. Ganhou o título de campeão na categoria adulta dos cinco tambores, com a égua Alegria da Ponte Nova. Eu já tinha vindo treinando a égua lá na fazenda e aqui fui participando, fui classificando e cheguei até a final. E a prova dos cinco tambores foi só o começo. Daqui para frente, adrenalina, emoção e muito entusiasmo em todas as competições no esporte durante a 31ª Exposição Nacional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.